A cidade de Blumenau será a sede da Alesc nesta semana. Serão realizadas reuniões de comissões e sessões plenárias abertas ao público. Uma oportunidade para acompanhar o trabalho dos deputados e a votação de projetos de lei. Também haverá pronunciamentos das entidades da região. A iniciativa faz parte do projeto Alesc Itinerante, que vai passar por várias cidades dentro das comemorações dos 190 anos do Parlamento catarinense.